Passou o dia das mães e aí pra nossa surpresa na segunda-feira a Rappi atualizou e ela ficou uma caca. Me desculpa o termo, mas uma caca. Diversos bugs, muita coisa acontecendo. Eu decidi fazer esse vídeo aqui pra trazer pra você aí que me acompanha, que me segue, uma orientação do que tá acontecendo no aplicativo da Rappi. Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo aqui ao canal, o Boris falando com você. Se você é novo por aqui, já se inscreve aí, deixa o seu like, isso fortalece demais, eu tô trazendo novos conteúdos pra vocês. Como eu disse aí, passou o dia das mães, o aplicativo da Rappi atualizou e na segunda-feira começou um desespero total. Simplesmente começou uma loucura no aplicativo. O grupo do Telegram, onde eu tenho aí do canal, inclusive se você quiser fazer parte aqui na descrição tem o link do canal. O grupo do Telegram bombou, porque o que tava acontecendo? As pessoas estavam recebendo uma corrida, né, uma entrega ali. Só que após receber, um, dois minutos após receber, já estava vindo notificação que ela estava atrasada pra chegar no local do estabelecimento pra fazer a compra. E o que acabou acontecendo? Não só aqui em São Paulo, mas no Brasil todo, diversas pessoas sendo tiradas dos pedidos aí, porque não chegou a tempo no estabelecimento. E isso está acontecendo ainda, né, não foi só na segunda. Embora o aplicativo tenha atualizado ontem, tô fazendo esse vídeo numa quinta-feira, hoje é dia 13 de maio de 2021. Embora o aplicativo tenha atualizado, ainda está continuando esse bug. Basicamente o que acontece? A pessoa recebe uma corrida, principalmente o pessoal de carro. E aí o aplicativo tá falando que ele está atrasado pra chegar no local e essa pessoa não consegue chegar. E aí muitos me perguntaram o que poderia ser feito, se tem algo pra ser feito. E a resposta é que não, não temos praticamente nada a ser feito. Por quê? É um bug do aplicativo na atualização dos mapas da Rappi. E esse bug tá acontecendo geral, Brasil afora. Tem alguns motivos, eu vou falar aqui nesse vídeo, fica comigo. Mas antes eu falar dos motivos, eu vou falar do que não pode ser feito. O que eu não oriento nenhum entregador a fazer. Que é usar modos artificiais pra burlar o GPS. Lá no grupo do Telegram, por exemplo, tem muitos lá que estão falando pra usar um GPS falso. Colocar ali um GPS falso. Só que galera, a Rappi ela consegue identificar isso. E mais cedo ou mais tarde ela pode te bloquear definitivo por você usar o aplicativo que burla o sistema dela. Ela deixa isso bem claro nos termos dela que qualquer tipo de aplicativo que burla localização, burla o horário, burla o aplicativo, isso é proibido. E ela bane as pessoas que fazem isso. Então muito cuidado. Então isso não pode fazer. Agora, por que que eu, Renan, acho que isso está acontecendo? Diversas pessoas me procuraram aqui no canal pra falar de algumas cidades. Se eu não me engano, uma delas é Aracaju. Onde a Rappi simplesmente está tirando o serviço de entregas. Pera aí. Não é tirando o aplicativo da cidade. É tirando o serviço de entregas do motoboy, do entregador. O que que ela tá fazendo? O que essas empresas faziam lá no início? Quando elas chegaram aqui no Brasil, Basicamente, o que elas faziam? Você podia pedir qualquer tipo de comida através do aplicativo. E aí os restaurantes entregavam pra você o mercado, né? Eles tinham que ter o entregador deles. O aplicativo servia apenas pra uma intermediação. Onde a Rappi dava alguns cupons e tudo mais. E meio que as pessoas compravam pelo aplicativo. Só que ficava de responsabilidade do restaurante, do estabelecimento, da farmácia, do mercado, fazer a entrega. E a Rappi, em algumas cidades, ela já começou a meio que retroagir isso. Então, o que ela tá fazendo? Você quer ter o seu restaurante dentro da Rappi? O seu mercado, a sua farmácia? Ok. Você pode ter. Porém, você vai ser o responsável por fornecer o entregador pra fazer essa entrega pra você. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós sabemos que, por exemplo, a pizzaria Dominos, ela é gigante. E ela está dentro da Rappi. Só que a Dominos, ela tem os próprios entregadores dela. E diversos locais é assim. O próprio estabelecimento tem os seus entregadores. Então, a Rappi tá fazendo isso em algumas cidades. Já em algumas outras, o que ela tem feito? É que ela tá chamada Dark Storage, né? Que é uma garagem, né? Um lugar gigante, tipo, de mercado. Onde a Rappi gerencia isso. E de lá está saindo as entregas. Então, provavelmente, vai ser o possível OL da Rappi. Ou seja, a Rappi, ela vai parar de ter nós num momento bem próximo. Eu tô falando o que eu acredito, tá? Vai parar de ter esse entregador, que nós temos aí o Nuvem, vamos dizer assim, que fica pra cima e pra baixo. E vai deixar em cargo dos estabelecimentos ter os seus entregadores. Ou o entregador trabalhar diretamente nesse centro de distribuição dela ali, fixo pra ela. E aí vai ter esses dois tipos de modalidade. Por que eu tô falando isso, tá? Porque eu acho que vai acontecer. E a Rappi, ela tá sendo processada aí pelo Ministério Público. É vínculo empregatício. E diversas coisas que o pessoal tem descida a lenha na Rappi aí, né? É processado mesmo. Então, eu acho que, provavelmente, ela vai atualizar nesse sentido. Tá, Renan? Mas beleza. Mas o que isso tem a ver com o bug? Galera, quando a Rappi, ela começa a mexer no aplicativo, ela mexe no aplicativo de todo mundo, né? Ela mexe nas versões existentes. E como o aplicativo da Rappi é um aplicativo que você não consegue ficar logado se ele não tá atualizado, isso significa que todos os nossos entregadores estamos trabalhando praticamente com a mesma versão. Então, se a Rappi tá mexendo na versão em um determinado lugar, vai afetar todos os outros lugares, tá? Isso é complicado de se falar, até mesmo, porque é uma questão de tecnologia. Mas a verdade é essa, que pela Rappi estar atualizando, em algumas regiões do país, todos nós sofremos aí com bug. E, infelizmente, não temos muito o que fazer. A única solução é o que eu sempre falo aqui no canal. Não dependa só de um aplicativo. Tenha todos quantos você puder, todos quantos você puder trabalhar. Por quê? Se a Rappi tá com esse problema, tá dando esse bug, deixa ela de lado por alguns tempos, vai trabalhar em outro. porque isso você faz, primeiro, a empresa vê que tá faltando entregador, então ela agiliza pra arrumar o problema dela e também faz com que você não fique parado e não passe raiva, né? Tem um rapaz no grupo do Telegram que pelos áudios dele, eu acho que às vezes ele vai ter um infarto de tão bravo que ele fica com a Rappi. Com razão. Não tá errado. Tá certo ficar bravo mesmo. E a minha intenção aqui é que você, entregador, não perca a sua razão, não perca a sua paz por culpa de um aplicativo que pouco se importa, tá? Pouco se importa. Como eu disse, questão de tempo. Eu acho que eles vão terceirizar esse serviço de entrega pros restaurantes, pras pessoas terem os seus entregadores, porque tá dando muito problema pra ela, tá dando muita dor de cabeça, tá bom? Então, sei lá, a minha opinião, posso estar errado, espero eu que eu esteja errado, porque eu tô falando do emprego de milhares de pessoas, mas basicamente é o que tem acontecido na Rappi nesses dias. E junto com esse bug da localização, também tá tendo um bug da dispensação manual, ou seja, a Rappi, sei lá o que tá acontecendo com ela, ela tá entendendo que alguns entregadores estão fazendo ou solicitando dispersação no cartão, como se estivesse em compra, falando que a compra deu erro e tá pedindo ali dispersação extra no cartão e a Rappi tá entendendo que isso é um golpe e tá bloqueando também diversos entregadores, tá? Então, muito cuidado, por exemplo, você que faz compras na Rappi, na hora de pedir uma diferença de preço, na hora de solicitar uma mudança dentro do aplicativo, porque até isso o aplicativo tá entendendo que é golpe e acha que eu e você, entregador, estamos aí passando a perna no aplicativo. O que, na minha opinião, é errado, não tem como, porque quando nós pedimos uma dispersação no cartão, nós temos que mandar a foto da nota fiscal. E aqui entra um outro bug, porque em muitas regiões o pessoal tá falando que não tá conseguindo mais mandar a foto da nota fiscal. Mas como nós temos que mandar, na teoria, a nota fiscal, ela consegue bater os preços ali. Só que são pessoas que têm feito tudo certo, trabalham de maneira correta e simplesmente acordaram hoje com um bloqueio de 20 horas no aplicativo a Rappi alegando que essa pessoa fez uma dispersação manual por conta própria. Como? Se nós nem temos acesso a isso no aplicativo. Então, muito cuidado, galera, porque o aplicativo da Rappi nesses últimos dias está difícil de trabalhar, está complicado e aí você temos que ter muita paciência. E volto a dizer, se tem outra opção, vai fazer entrega por ela, vai trabalhar de outra forma, porque senão você vai passar raiva por esses dias, tá bom? Então esse foi o vídeo, deixa aqui nos comentários qual o tipo de problema que tá acontecendo na sua cidade, tem algum bug acontecendo aí, alguma coisa fora do comum, deixa aqui nos comentários pra depois eu dar uma lida. Quem sabe o seu comentário não vira um vídeo aqui pro canal de alerta, educativo, pra que outras pessoas possam ver ele e entender o que tá acontecendo no aplicativo da Rappi, tá bom? Então muito obrigado, até os próximos vídeos e é nóis. E aí tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.